Dia de Jogo da Liga! E você vai acompanhar tudo com a minha voz sexy. Eu sou o Thiago Leifert, ao lado do renomado Caio Ribeiro. Tá valendo! Começa o jogo! Uma tabelinha das antigas. Foi uma falta dura, o juiz tem que mostrar autoridade agora. Amarelinho pra ele, Caio. Já? O jogo mal começou, ele já tá pendurado. Thiago, todo cuidado é pouco agora. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta, né? O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. 3 3 por dia. E aí Obrigado. Obrigado. O Leandro bateu, olha o rebote do goleiro. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Mandou para a área, que presentão, olha o cabeceiro, olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cruzou no capricho, faltou capricho nessa bola na área, ficou fácil para a defesa. Cola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Rômulo. 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 Que perigo. Foi de soco mesmo o goleiro. jogou. Jogou dentro da área. A defesa estava ligada. A defesa estava ligada. Levou a melhor. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O zagueiro. O zagueiro bloqueou o chute. Cruzamento feito. Cruzamento feito. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. deixou a marcação falando sozinha. Deixou a marcação falando sozinha. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Não tinha espaço para cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. É escanteio. ким. Tega. 是 quá. Eira. 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 Ela podeụ. Eira. Veio o chute, tentou arriscar, acertou o zagueiro Rômulo Fim de primeiro tempo E nem um gol por enquanto Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio, jogo equilibrado Os dois times estão jogando para ganhar Por isso que o primeiro tempo foi tão bom Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol E o jogo recomeça a hora do segundo tempo Pode cruzar Recebeu, já passou de volta Direto para o gol, o goleiro deu rebote Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço Bola na área E a zaga corta o cruzamento sem problema Toque de cabeça Uma tabelinha das antigas Ele vai repor a bola em jogo, é lateral O técnico tenta uma substituição O jogo está indefinido Vai ser cobrado lateral por ali Falta marcada Será que ele vai mostrar cartão, vai bater um papinho, como é que é? Tem espaço para o cruzamento A bola vai para fora, é lateral Olha a alteração aí E aí Boa noite. Boa noite. Cruza logo. Olha o cruzamento. Cruzou mal e deu na mão do goleiro. Não levou perigo. Abriu o jogo na lateral. Devolveu a bola. Roubou a bola sem falta. Devolveu rapidinho. Devolveu rapidinho. Rômulo. Bateu para o gol. Grande defesa. Sem rebote. Ele não está sozinho, não. Cruzou no capricho. Espalma o goleiro. Bola passada para o lado. Abriu na lateral. Jogou dentro da área. Pega o goleiro. Seria um golaço de cabeça. Eu achei até que a bola fosse entrar, Thiago. Com o cabeceiro de olho aberto. E com o endereço certo. Tudo igual no placar. E temos um jogador novo em campo. Será que é ele o herói da vitória? Apareceu muito bem para quebrar o goleiro. É o galho do goleiro. Passe de craque, hein? Ótima tabela por ali. Chegou. E a falta está marcada. Pode ser a última jogada da partida. Sete minutos faltando no tempo regulamentar. Que presentão para a defesa. Cruzamento sem perigo. E ele cruzou essa bola para o amigo imaginário dele, que certamente estava ali. O técnico mexe no time para buscar a vitória. O técnico mexe no time para buscar a vitória. O meia. Ele privilegei o goleiro de todos. Rádio switch aos clx. Vem, ó geldi as torch. Vem, ó. Vem, ó. llimando. Ótima tabela. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. César. Pega firme o goleiro sem rebote. O bandeira levantou, o juizão confirmou, impedimento marcado. César. Veio. César. 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 Obrigado.